Neste tutorial, nós iremos conhecer a interface do Blender. Ao abrirmos o programa, nós vemos a tela de Splash Screen. Na parte esquerda, alguns links com conteúdo interessante. Na parte direita, os últimos seis arquivos que você salvou. Um botão para recuperar a última seção, a versão do programa, e aqui, os presets de atalhos do teclado. Estes presets são definidos nas preferências do usuário. Bastando para isso, clicar em File, User Preferences. Aqui nós também podemos escolher um preset já criado, alterar algum, colocando novos atalhos, e salvá-lo, para ser carregado depois. Fechando a janela de preferências do usuário, nós vamos ver o layout padrão do Blender. Este layout está definido em cinco janelas. O menu principal, no topo, janela de informações. A grande janela 3D, que nós chamamos de Viewport. A janela de Outliner, no canto superior direito. Logo abaixo, a janela de botões, a Window Properties. E por fim, o Timeline, a nossa janela da linha do tempo. Na janela de opções, nós vemos o menu File, o menu ADD, o Render, o Help, com ajuda, o menu de Layouts, onde nós podemos selecionar a animação, composição, o padrão do Blender, GameLogic, Scripting, UV Editing, e Video Editing. Vamos voltar para o padrão. Aqui é o menu de cenas, nós podemos adicionar cenas. O menu de renderizadores, novos renderizadores, depois de instalados, podem ser ativados em User Preferences, ADD Ons, Render, e ativá-lo nessa tela. Vamos fechar. Esta aqui é a nossa Viewport 3D, onde nós modelamos, editamos nossos objetos. Aqui é o Outliner, onde se encontra toda a estrutura dos objetos, materiais, câmeras, luzes, tudo que estiver no Viewport 3D, para que nós possamos ativá-los, visualizá-los, escondê-los, e até mesmo dizer se eles vão ser renderizados ou não. Esta é a janela de botões, onde nós configuramos objetos, materiais e tudo mais. Um conceito muito importante do Blender é em relação à focalização das janelas. A janela focalizada é aquela que está com o mouse sobre ela. Ela fica com um cinza um pouquinho mais claro, significando que ela está apta a receber comandos de teclado, através de atalhos, ou através dos botões. Clicando com o botão direito do mouse no cabeçalho de uma janela, é possível selecionar se ele vai aparecer no topo ou embaixo. Uma característica muito interessante da área de trabalho do Blender é que ela é totalmente ajustável. Podemos criar quantas janelas forem necessárias. Para isso, clique com o botão esquerdo do mouse no canto do cabeçalho para gerar uma nova janela. Podemos repetir isso diversas vezes. Podemos também mesclar duas janelas clicando no canto do cabeçalho e arrastando para o lado que nós queremos mesclar. O lado que a seta estiver apontando irá desaparecer. Apertando a tecla Ctrl e a seta para baixo, nós podemos maximizar uma janela. Repetindo essa operação, o layout volta ao normal. Podemos também rolar qualquer janela que esteja aparecendo de forma incompleta. Basta clicar e arrastar com o botão do meio do mouse. Isso funciona em qualquer janela. Vamos ver agora os tipos de botões disponíveis. Este é um botão comum. Este é o menu de abrir lista. E este é um botão um pouco incomum. É o botão slider. Se clicarmos com o botão esquerdo do mouse bem no meio dele, podemos entrar com valores através do teclado, dando Enter para aplicar. As setas nas extremidades servem para diminuir ou aumentar o valor. Se clicarmos bem no meio desse botão com o botão esquerdo do mouse e arrastar, nós podemos aumentar e diminuir os valores deste botão. O outro tipo de botão é o slider simples, que segue o mesmo princípio de clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar. Temos também o checkbox e os botões de liga e desliga. Nos painéis, nós temos também os boxes, que podem ser abertos ou fechados clicando na seta superior esquerda. podemos também movê-los clicando nos seus títulos e arrastando para cima ou para baixo. Também os inputs com caminhos até diretórios, onde se pode também clicar na pastinha do lado direito para abrir o navegador de arquivos. No navegador nós temos diversos recursos, sendo o mais importante e o mais interessante a criação de bookmarks, onde nós selecionamos um determinado diretório e clicamos em ADD e o nosso bookmark aqui será salvo para ser acessado a qualquer momento que entrarmos no navegador de novo. Bom, é isso aí. A partir de agora nós conhecemos a interface do Blender.